Oi pessoal, sou Andréa Fernandes, fotógrafa, e hoje a gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho do nosso trabalho. É um ensaio de Smash the Cake com o Gilberto e a Lilian e a Laís, que vai fazer um aninho. Então eu queria convidar vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Vem comigo! Amém. 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 Oi pessoal, meu nome é Lilian. Vim aqui para falar um pouco do trabalho da fotógrafa Andréa Fernandes. É uma pessoa que eu super recomendo para todos Ela está acompanhando a nossa família desde a gravidez até o newborn da Laís E agora na festinha de um ano dela também, ela vai estar nos acompanhando E possivelmente também nos outros aniversários e todos os outros eventos da nossa família, com certeza Eu super recomendo ela porque ela é uma pessoa muito carismática, muito alegre Ela é muito profissional, ela realmente atende os prazos Enfim, só tenho elogios para ela, né? Super recomendo, vale muito a pena o trabalho dela Os álbuns são maravilhosos Podem fechar com ela assim, sem medo, que é sucesso garantido Tá bom? Né? Tchau, faz tchau! Obrigado!